A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pedro está posticitando ação está posticitando Aye E aí É parecido Hanno ансo Aqui Nlan Nlan Que Nlane Eu o fico com a propaganda, a gente hoje O que você não me leva é o que eu agora? O que eu quero ver? Ele diz que a gente não pode vender o canal O que eu quero fazer isso? Rám dos clientes. Rá, não é? Eu quero ter dinheiro a carrada. Eu quero ter fonte de amigos. Eu quero ter fonte de cupido. Eu quero ter ganado. Nós só vamos. Nos centros não nos vamos ontem. Nós temos isso, nós não temos estes. Nós temos o meu pai e todos. Eu recebe o nosso pai. Você vê назвar nossa resposta Bem, indescri justo Eu vou vir a foe Bem, bem, bem Bem, bem Bem, bem Bem, bem Bem, bem Bem, bem Molde continue aged Se Ele E aí, barro barro raja keleli, na ve best to see na li E aí, barro barro raja keleli, na ve best to see na li Onde está a sari idre na nina metzthini, ilblandre na nina matale chutthini Kanneke karnoshtu pritina hanstini, bársale bawanek bengkina hasstini Nange harado kishta, nang matado kishta, nang bolado kishta Nang ninda dura hodre ningen e ningen e ningen e ningen e na Omae na 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 nolele, na na nender zonali Udamba kasta, ru na nishatava tini keleli, keleli Na nidr e stage ali, maikoed re kai ali Shodwamsa martini na ne e 2, ni ye elri story li E aí, barro barro raja keleli, na ve best to see na li E aí, barro barro raja keleli, na ve best to see na li Baro baro lá daquele Na ver bestiucina ali Baro baro lá daquele Bestiucina ali Baro baro lá daquele